Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois, é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. A partir desta sexta-feira, 10 de março, a Caixa Econômica Federal libera o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para aquele trabalhador nascido entre os meses de janeiro e fevereiro e que tenha pedido demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado até 31 de dezembro de 2015. O calendário de liberação do FGTS para contas inativas de trabalhadores que nasceram nos outros meses do ano seguirá o calendário publicado pelo governo federal. de acordo com a medida provisória 763 de 2016. Assim como outras unidades, não está prevista as alterações no horário de atendimento da Agência da Caixa Econômica Federal de TAPES, sendo o horário de funcionamento do banco normal, das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde, de segunda à sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto